E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Wesley Teixeira Estou aqui pra mais um vídeo nesse canal sobre saúde Sobre qualidade de vida O que você pode estar fazendo pra melhorar seu dia a dia Pra ganhar saúde Ganhar não, né? Porque nessa vida não existe almoço grátis Mas conquistar mais saúde Realmente se tornar uma pessoa mais saudável Ter mais autonomia física, autonomia mental E enfim, realmente melhorar sua qualidade de vida E poder usufruir do que ela tem pra oferecer da melhor maneira possível Ok? E nesse vídeo eu estarei comentando sobre algo que realmente é aí Disparado, uma epidemia muito maior que o próprio Covid Aliás, é uma das causas das mortes de Covid Porque uma coisa é a pessoa morrer de Covid E outra é a pessoa morrer com Covid Enfim, já foi demonstrado por várias análises científicas Que as pessoas que morrem por Covid Ou com Covid, de Covid, tanto faz A maioria, né? Mais de 70% delas são obesas E realmente a obesidade já foi declarada pela OMS Como uma das maiores epidemias, né? Mesmo antes de Covid E realmente ela é um problema grave Porque ela é o problema de saúde que aumenta de forma significativa Qualquer outro problema de saúde A pessoa que é obesa, ela aumenta substancialmente seu risco A ter pressão alta Aumenta substancialmente seu risco a ter diabetes A ter resistência insulínica A ter síndrome metabólica A ter gordura no fígado A ter doenças cardiovasculares Enfim, eu não lembro todos os dados decorados, né? Mas realmente, a pessoa obesa Ela aumenta aí um tanto bom Um tanto considerável e significativo O risco a cada uma dessas doenças e tantas outras, né? Enfim, a obesidade realmente é um problema Porque a gordura, o acúmulo de gordura Os adipócitos São células, são como um órgão endócrino, né? Um órgão metabólico Que vai produzir substâncias prejudiciais E vai produzir realmente Citocinas inflamatórias, né? Substâncias, subprodutos inflamatórios Ao contrário do que acontece com a massa magra Que é um órgão metabólico benéfico Digamos assim, que produz substâncias anti-inflamatórias Substâncias benéficas e assim por diante E enfim, a obesidade realmente é um problema mundial Pra você ter noção E ao contrário do que eu pensava até um tempo atrás Os Estados Unidos não é o país mais obeso do mundo Pelo menos em proporção, né? Pode até ser mais em quantidade final Mas em proporção da quantidade de pessoas Por país, né? Ele é o terceiro O primeiro é o México Com aí mais de 75% da população obesa Ou seja, mais de 3 quartos da população do México é obesa Depois em seguida, por incrível que pareça Vem o Chile O Chile é 71, 72% Alguma coisa assim E aí depois os Estados Unidos também Com 70 ou 71% Aí nesse bolo tem Finlândia, Portugal, Suíça Enfim E pra você ver O décimo, pelo menos da última estatística Era a Irlanda Com 61% da sua população obesa E só pra efeito de comparação Olha a diferença para o Japão, né? Para os japoneses E mais ou menos, né? Ali para o Vietnã, Taiwan Para os países do Sudeste Asiático Que, especialmente o Japão Apenas 26% da sua população é obesa Isso mostra como a cultura alimentar A cultura realmente do estilo de vida da pessoa Pode impactar, né? Na saúde em geral Inclusive no acúmulo de gordura Realmente na população ser obesa ou não E esse é um problema realmente de saúde Como dito Aumenta aí de forma substancialmente Todos esses problemas já citados Entre tantos outros E enfim Eu gostaria de mencionar aqui Com foco na parte da testosterona Enfim Quando a pessoa perde gordura Tá numa subida aqui Então tá Vou ficar um pouco meio frigante Mas vamos continuar Quando a pessoa perde peso Ela melhora qualquer aspecto da sua saúde Ela vai melhorar Sua pressão Ela vai melhorar a sua Resistência insulínica Ou seja Se ela fizer um exame de insulina e glicemia antes E depois de um processo de emagrecimento Seja emagrecer 5kg, 10kg Não importa a quantidade A pessoa perdeu peso Vai melhorar esses dois marcadores Além também De melhorar os marcadores inflamatórios Vocês desculpem também Que eu tô contra o sol Mas é o caminho que eu tenho que seguir Depois eu acho Um local melhor Mas enfim E aí Vai melhorar também Nível de gordura no fígado Caso a pessoa já tenha Vai ajudar um pouco A desobstruir as artérias Enfim Perdeu peso Melhorou saúde Claro que né Você não pode estar perdendo peso Do nada Sem fazer nada Isso pode indicar câncer Ou algum outro problema De saúde específico Mas enfim Perder o peso de forma saudável Melhora todos esses aspectos E aí O que eu gostaria de dizer É que Inclusive para os homens Mas isso serve para as mulheres também Com foco na testosterona A testosterona Como todos nós sabemos É um hormônio que desempenha Uma função sexual Mas ela não é apenas para isso A testosterona é fundamental Para realizar mais de 200 funções No nosso organismo Ela é necessária aí Para a pressão Para a saúde cardíaca Para a saúde mental De raciocínio lógico De neurônios E assim por diante E ela melhora também O aspecto físico E hormonal em geral De cada pessoa Ela vai melhorar aí Facilitar A perda de gordura Vai Dificultar O ganho de gordura Enfim Para quem pratica musculação Também contribui No ganho de massa E ela tem vários E vários benefícios E acontece Que um deles apenas É o desempenho Sexual A libido Desejo sexual Então ela é muito mais importante Que isso Mas claro Geralmente Quando a pessoa tem algum Problema de testosterona Uma das primeiras coisas Que ela vai sentir É a parte sexual Seja o homem Ou seja a mulher E aí acontece Que as vezes A pessoa é obesa E aí ela vai lá E faz o exame Talvez está normal Talvez está até bom Só que ela está com os sintomas E claro Tem que avaliar outros exames Em associação Mas isso é pelo seguinte Como dito Como dito A testosterona A gordura Ela produz Citocinas Inflamatórias E no caso Dos hormônios Ela vai ter Alguns Problemas Porque Mesmo que a pessoa Produza aí De forma geral Um tanto normal Ou até bom De testosterona Ela não vai Ter essa testosterona livre Maior quantidade dela Vai ser ligada A SHBG Que é como se fosse O táxi Da testosterona E vai ter menos Testosterona livre Que é de fato A fisiológica Que vai ter os efeitos No nosso corpo Sem contar também Que aí Parte dessa testosterona Vai ser convertida Nos estrogênios Que é predominantemente Os hormônios femininos No estradiol Estriol Estrona Progesterona Enfim Isso é um dos Fatores causais Para os homens Com o tempo Irem acumulando A famosa Teta Ginecomastia Entre outros Problemas de saúde Se fosse só Esse aspecto estético Com certeza A maioria das pessoas Poderia Relevar Numa boa Assim como já Relevam O problema É que Com esse desequilíbrio Causado Pela obesidade Vai realmente No longo prazo Aumentar também Ainda mais De forma substancial Vários outros Problemas de saúde Não só decorrente Pela própria obesidade Mas Por essa Conversão De testosterona Para os estrogênios Pela enzima Aromatase Vai aromatizar Digamos assim A testosterona Convertendo eles Nos estrogênios Enfim E tem um dado Muito interessante Que se você é homem Se você é mulher Também Mas Enfim O impacto É mais significativo Nos homens Por também Lógico Terem quantidades Bem maiores Desse hormônio No corpo Enfim A pessoa Que perde 10% Do peso Vai Melhorar Em cerca De 90mg Vai aumentar 90mg Aproximadamente Mais ou menos No exame De testosterona Então Suponha Que você tem Uma testosterona De 500 E aí Você pesa 100kg E você faz Uma reeducação alimentar Perde 10kg Você vai De 500 Para 590 E aí Óbvio Por ter perdido Gordura Não só vai ter aumentado Assim de forma Bem simplista Mas vai Melhorar Todo o aspecto Hormonal Porque vai ter Menos Gordura Produzindo As citocinas Inflamatórias Produzindo Aromatase Para aromatizar Os hormônios Masculinos E Você ter maior Quantidade De estrogênios Enfim Vai melhorar O aspecto De benefícios E aí Em outro dado Interessante De outro estudo Analisando Obesos E essa Perda de peso As pessoas Que perderam 30% Do peso Melhoraram Mais de 250 Pontos No exame Ou seja Aí suponhamos Que você tem 100kg Você faz Uma reeducação Alimentar De verdade Realmente Parando Com produtos Industrializados Farináceos Não Talvez Eliminando Totalmente Mas Reservando Apenas Para ocasiões Especiais Aí fica Seu critério Começa Praticar Atividade Física Dormir Bem Enfim E aí Depois de Alguns meses Talvez Um ano Dois Anos Para que Emagreça Pessoa Demora 20 30 Anos Para engordar E Quem Emagrecer Em um Mês Aí Vai Lá Repete O exame E foi De 500 Para 750 Ou De 400 Para 650 Enfim Não Importa Você Tem que Se comparar Consigo Mesmo Olha A diferença Absurda Da Pessoa Nesse Caso Específico Perder 30% Do Peso Ou seja De 100kg Para 70kg Por Exemplo Então Realmente É Uma Mudança Considerável E Que Vai Causar Uma Cascata De Reações Benéficas No Organismo Além Claro Da Parte Estética E Tudo Mais Mas Realmente Vai Diminuir De Forma Significativa O Risco A doenças Cardiovasculares A diabetes A resistência Sulínica E Claro Vai Melhorar Todos Os Marcadores Inflamatórios A Glicemia Insulina Entre Enfim Tantos Exames Que De uma forma Bem objetiva E estatística Em média Que Quando Alterados Realmente Contribuem Para Doenças Específicas Mas Enfim Galera É isso Aí Obesidade Versus Testosterona Qual O efeito Da obesidade Na testosterona Acredito Que tenha Ficado Claro Esses Dados Eu peguei De Alguns Estudos Que já Fizeram Analisando Obesos E a Perda De Peso E claro Dentre tantos Marcadores Que melhoram Essa estatística Bem exemplar Perdeu 10% Quase 100 pontos No exame De aumento E de melhora Perdeu 30% Do peso Quase 250 pontos De melhora No exame Então Enfim De qualquer Peso Que você Perder Você vai Melhorar Como dito Não só Testosterona Testosterona Livre Diminuir Os hormônios Femininos Diminuir Não ao ponto Cada um Tem sua função Mas regular Seria a palavra Mais adequada E Enfim Realmente Colher o máximo De benefícios Para a sua saúde Além Da questão Estética Beleza Mas é isso aí Tamo junto Se você gostou Se inscreva no canal Apertar o sininho Para receber os próximos vídeos Dê seu like Dê seu deslike Comenta O que você gostou O que você não gostou Para eu sempre Poder estar melhorando Compartilha Com seus amigos Seus familiares Principalmente Se você Tem alguém Perto Que precisa Perder peso Talvez Essa informação Seja um estímulo a mais Porque realmente Muitos homens Sofrem com Perder de libido E aí Realmente Fazendo um esforço A mais Para melhorar a saúde Em geral E perder 10 a 30% Do peso Realmente ter Essas melhoras Ok Sucesso Uma saúde de excelência Para todos nós Até o próximo vídeo Falou E aí Tchau, tchau.